O dia 14 de novembro é conhecido como o dia mundial do diabetes, que é o dia de conscientização dessa doença. Você com certeza deve conhecer pessoas que tenham diabetes ou talvez você mesmo seja portador dessa doença. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar tudo sobre o diabetes, desde a história até o tratamento. Você quer aprender mais sobre essa doença? Então fica aqui no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui no canal eu falo de temas relacionados à medicina e ciências da saúde, de uma forma simples e descomplicada, direcionada a você, que é da área médica ou não, está aqui para adquirir mais conhecimento. E eu já vou avisar uma coisa, se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, deixa o like e escreve aqui no comentário o que você aprendeu, tá bom? Isso é importante para o canal continuar crescendo e atingir mais pessoas e me estimular a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Vamos dar aí uma passada geral no diabetes. E eu queria começar contando a história da doença, né? Tem muitos vídeos aqui no canal que eu conto história de doença, história de remédio e o diabetes tem uma história bem legal. Basicamente, o diabetes é uma doença muito antiga na humanidade. Os primeiros relatos de diabetes que temos descritos, né? São lá do Egito Antigo, no papiro de Ebers. Nesse papiro já eram descritos sintomas que são compatíveis com o diabetes atual, que eram pessoas que comiam muito, urinavam muito e continuavam perdendo peso até virar óbito. A gente já vai entender quando eu explicar da fisiopatologia da doença ou por que isso acontece, tá bom? No século II, Galeno descreveu novamente, colocando mais detalhes ali, o fato do perfil de pacientes, muitas vezes crianças, até porque naquela época basicamente o diabetes que se conhecia era o diabetes tipo 1, né? A Vicena, no século XI, também fez essa descrição, já tinham descrições lá na Índia também sobre a doença, mas a descrição mais precisa, mais atual e curiosa, que inclusive dá um nome à doença, ela vem em 1679. Nesse período, um médico chamado Thomas Willis descreveu a doença como nós conhecemos hoje. Ele descreveu o diabetes como sendo um paciente que urinava muito, que comia muito, perdia peso até vir a morrer. Mas ele examinou bem detalhadamente, esse paciente percebeu uma coisa, a urina deles tinha gosto de mel. Estranho, né, falar isso? O cara fala provar a urina de doente. Tá bom, né? Bom, e aí, você provaria a urina do doente? Fico pensando aqui, não tem nem como dar risada, pensando nos dias atuais, mas pior que quando você pega esses relatos de medicina bem antigos, tá? Ele diz lá que o médico deve usar todos os seus sentidos na avaliação do paciente, o tato, a visão, o olfato e o paladar. Vou confessar que eu nunca senti gosto de paciente, tá bom? Mas, na época, se fazia isso. Apesar de parecer bem estranho. Bom, de qualquer forma, ele viu que a urina dos pacientes tinha gosto de mel. E aí que vem o nome completo da doença, né? Vem o diabetes mellitus. O mellitus vem de sabor de mel. E aqui, a gente coloca o primeiro ponto, tá? Que é diferenciar o que é o diabetes mellitus de outro diabetes, que já mudou o nome, mas que era o diabetes em si. Diabetes vem do fato do paciente urinar muito, esse termo. E o diabetes mellitus era da urina lá, com sabor de mel, por isso, do excesso de glicose. Já o diabetes insípidos, ele não tem nada a ver com uma doença cólica. Só o fato da pessoa urinar muito, tá? Mas o diabetes insípidos é uma alteração hormonal no hormônio que retém, que antidiurético previne que a pessoa urine, tá? Então, é outro mecanismo. Tanto que hoje, a terminologia atual do diabetes insípidos, não é mais chamada de diabetes insípidos, e sim de deficiência de hormônio antidiurético. Ou resistência ao hormônio antidiurético. Então, é esse termo novo justamente pra evitar esse tipo de confusão. Então, a partir de agora, sempre que eu falo diabetes, eu tô falando do diabetes mellitus, que é a doença que hoje ainda leva esse nó. Certo, entendemos aí como é que chegamos no nome e como foi feita a descrição. Por que a pessoa tem esses sintomas que as pessoas descreveram lá na época? Bom, basicamente, o diabetes... Hoje, eu sei que existem estudos que sugerem que talvez tenha mais tipos de diabetes, mas o clássico é dividir o diabetes mellitus em dois tipos, um e dois. O tipo 1 é aquele que acontece geralmente mais em pessoas jovens, no máximo ali um adolescente ou um adulto jovem, ele não vai acontecer em idoso, que é uma doença autoimune, ou seja, o meu corpo produz anticorpos contra algo dele mesmo, que no caso do diabetes são as ilhotas do pâncreas, lá nas ilhotas as células que produzem insulina. Então, o paciente para por completo de produzir insulina. Mas o que a insulina faz? A insulina, ela pega a glicose e joga pra dentro da célula. Então, ela que leva a glicose pra dentro das células do nosso corpo pra que a glicose tenha a sua ação. Por isso que a gente diz que ela é um hormônio anabolizante, porque ela puxa a glicose e produz novas substâncias com ela, tá bom? A anabolizante vem disso, tá? De produzir ali, tá? Não tem nada a ver necessariamente lá com... Porque às vezes a gente pensa anabolizante de academia, tá? Mas a insulina é um hormônio anabolizante. Então, se ela não tá produzindo insulina, não entra a glicose dentro das células. Essa glicose toda fica no sangue. E aí que começa a acontecer esse problema, porque as células não têm glicose lá dentro delas, porque a glicose tá no sangue. Então é como se a pessoa estivesse em jejum. E por isso que ela começa a perder peso, porque o corpo começa a fazer catabolismo, começa a quebrar substâncias, começa a quebrar gordura, quebrar tudo que tem por ali pra produzir energia pra essas células. Mas a glicose tá de monte ali dentro do sangue. E isso gera uma concentração muito alta, que acaba sendo filtrado no rim e acaba urinando demais, porque a urina fica muito concentrada. Imagina uma urina cheia de glicose. O que começa a acontecer? Ela começa a puxar líquido lá pra dentro pra tentar diluir isso. Então a pessoa começa a urinar mais e perder peso. E as células entendem que a pessoa tá em jejum, porque não tem glicose lá dentro. A glicose tá no sangue. A pessoa começa a ter fome, começa a comer, comer, tomar água, porque tá desidratando. Urinar um monte e perder peso, perder peso, perder peso. Até que, em uma situação muito grave, ela pode entrar no que nós chamamos de cetoacidose diabética. Que tem vídeo aqui no canal já explicando o que é a cetoacidose diabética. Olha lá, aparecendo no card e link aqui embaixo, que é uma complicação muito grave do diabetes, tá bom? Assiste lá na sequência depois desse vídeo aqui. Então, é por isso que tinham essas manifestações clínicas. Agora você deve estar se perguntando, mas peraí, Gustavo, eu conheço um monte de diabético que não tá perdendo peso, não. As pessoas estão até acima do peso. Exatamente, porque o que eu expliquei foi o diabetes tipo 1, que é a deficiência total de insulina, geralmente lá pela questão autoimune. Mas existe o diabetes tipo 2, em que a pessoa produz insulina. Ela produz, o pâncreas dela tá produzindo. Às vezes até mais. Só que essa insulina não dá conta do corpo da pessoa. Às vezes a pessoa tem obesidade, e aí a insulina que ela produz não é suficiente pra aquele corpo dela. Ou a pessoa usa remédios que tenham ação contra a insulina, ou seja, reduzem a sensibilidade do corpo a ela. Ou essa pessoa, ela tem geneticamente uma tendência de ter resistência à insulina. Então, por isso que funciona menos. Então, o pâncreas produz. Então, ele não tem uma deficiência de insulina. Por isso, não acontece igual no diabetes tipo 1. As células lá ficam com zero de glicose lá dentro. Ainda continua entrando glicose. Só que de forma mais lenta, deixando sobrar glicose no sangue. Que problema isso causa? Esse excesso de glicose no sangue vai produzindo o que nós chamamos de AIDS. São produtos de glicação avançada. Essas substâncias pelo excesso de glicose no sangue, o que acaba acontecendo? Elas acabam se ligando, e vão depositando em pequenos vasos, vão se depositando no corpo. Começa a causar, por exemplo, retinopatia, que é aquela lesão no fundo de olho, que pode levar a pessoa a perder a visão. Neuropatia, a pessoa perde sensibilidade. Pode causar também alterações vasculares, pode levar, em casos graves, a amputação de extremidades. Pode acelerar o processo de formação de depósito de gordura nos vasos, a aterosclerose, levar a infarto, AVC. Tudo isso pode acontecer no paciente diabético. Então, daí nós vemos essas complicações de longo prazo. Bom, lógico que hoje, como nós temos tratamento para o diabetes tipo 1, a gente vê pacientes também com diabetes tipo 1 chegar nisso, quando não estão bem tratados. Eles ficam nesse meio do caminho, então ele não desenvolve aquele quadro clássico lá dos séculos passados, e aí ele desenvolve esse quadro mais lento, por esse acúmulo de glicose aos pouquinhos. Basicamente, o diabetes tipo 1, ele é tratado, então, repondo insulina, que não tem como, e o diabetes tipo 2, na maior parte das vezes, é com remédios orais, que existem para reduzir a glicemia no sangue. Um deles, o mais conhecido é a metformina, que também tem vídeo aqui no canal contando a história dela, mas existem inúmeros remédios que podem ser utilizados, até mesmo como o famoso o Ozenpik, que também tem vídeo aqui no canal. Em casos muito graves, até do diabetes tipo 2, aí sim pode-se utilizar a insulina, mas são casos mais avançados. Estão conseguindo captar, assim, a diferença entre eles? Está ficando alguma dúvida? Escreve nos comentários. E como eu sempre estou pedindo, deixa o like, se não deixou ainda, se já aprendeu alguma coisa nova, tá bom? Se não aprendeu nada novo, tudo bem, não precisa deixar o like. Se não gostou do vídeo, deixa o dislike, mas interage aqui com a gente. E é daí que vem a importância da conscientização do diabetes, porque o diabetes tipo 1, ele abre com aquele quadro, mas o diabetes tipo 2, ele demora para a pessoa ter sintomas. Muitas vezes, ela passa anos com essa glicose alta, mas não está tão alta assim, a ponto de gerar aqueles sintomas, o corpo produz insulina, só que vai ficando mais alta a glicose ali, vai produzindo essas substâncias, e a pessoa não está sentindo nada. Ela só vai sentir quando tiver alguma complicação. Por isso que é importante, se tem histórico familiar, se tem fatores de risco, ser orientado na consulta médica e, muitas vezes, dosar a glicemia. Quantos pacientes não vêm consultar comigo, por exemplo, por pressão alta lá no consultório? Aí eu olho o paciente, ele já tem um sobrepeso, é um paciente com risco maior, eu peço o exame, descobrimos um diabetes, ou um pré-diabetes, quando a glicose está mais alta, mas ainda não chega aos níveis que são necessários para o diagnóstico de diabetes. Tá certo, gente? Consegui esclarecer algumas dúvidas sobre essa doença? Se você gostou, não esquece de deixar o like e compartilha isso com alguém que quer aprender mais sobre a doença, tá bom? Tem alguma dúvida, sugestão de vídeos futuros? Escreve aqui nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.